É, meus amigos, Mortal Kombat completou aí mais um aninho de aniversário no dia 8 de outubro. Nós não tivemos nada relacionado ao jogo como já era esperado, né? A gente até tinha comentado em vídeos aqui no canal. Mas o nosso querido Ed Boon veio a público aí no Twitter compartilhar algumas coisinhas relacionadas à produção do jogo. O primeiro jogo, né? Que foi Mortal Kombat 1, com bastidores ali e tudo mais, algumas informações interessantes. E ele aproveita o momento pra poder responder um cara aqui que eu fiquei bastante intrigado e eu acho que vocês vão ficar também. Saudações delícias, eu sou o Caio Nobre e bora pra mais um vídeo aí de Mortal Kombat e essa novela do próximo jogo da Netherrealm, né, cara? Que não para. Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, cara. Vamos começar aqui pro que tá rolando. Deixa eu trocar nossa tela aqui, ó. Onde nós veremos o Twitter do nosso querido Bumbum. Estamos aqui com ele já no esquema pra gente poder conferir aqui. O co-criador da franquia Mortal Kombat postou uma série de tweets, como vocês podem ver aqui, ó. Um de nove. Pra poder meio que comemorar aí a entrada nos 30 anos de Mortal Kombat. Inclusive, algumas pessoas até corrigiram a gente aqui no canal, no outro vídeo que a gente fez, que ele não completou 30 anos. Ele fez 29. Ele vai completar 30 em 2022, no mês de outubro, entendeu? Mas, como o próprio Ed Boon acaba de falar nesse tweet aqui, ó. O jogo marca, sim, 30 anos desde que eles começaram a fazê-lo. Até o seu lançamento oficial, que foi no dia 8 de outubro. Então nós podemos dizer aí que ele já está no seu período dos 30 anos. E é interessante notar nesse tweet do Ed Boon que ele trouxe uma ideia de compartilhar conosco, né, a comunidade Mortal Kombat e tudo mais, alguns vídeos de bastidores de como eles pensaram em fazer os movimentos de alguns personagens. E ele começou com o nosso querido Scorpion. Esse videozinho que está tocando aí pra vocês, inclusive, é possível ver o Ed Boon aqui no cantinho aparecendo, reproduzindo os movimentos e tudo mais. E eu até traduzi o que ele diz aqui, ó, que eu vou ler pra vocês, ó. Mortal Kombat fará 30 anos em 2022, mas 2021 marca 30 anos desde que realmente começamos a trabalhar no jogo. Pra poder comemorar, apareceu uma ideia divertida compartilhar algumas coisas dos bastidores. Este clipe mostra como criamos o icônico movimento de lança do Scorpion. E aí eles colocam um videozinho aqui de 2 minutos e pouquinho pra gente poder conferir como é que foi a confecção desse movimento. E aí ele segue o fio aqui nos próximos tweets, entendeu? Explicando como eles desenvolveram essa ideia. Eles tinham um pensamento inicial ali pra como o Scorpion faria esse movimento. E ele explicando aqui nessa série de tweets, né, que eles fizeram várias preparações de como eles iriam gravar os vídeos e tal. E quando eles estavam gravando, surgiam novas ideias sobre como esse movimento deveria ser feito. A questão da velocidade, que teria que ser uma fração de frames, assim, pro cara não perceber que ele estava fazendo o movimento e ficar fácil de desviar. Então, assim, são informações bastante interessantes que ele traz pra gente aqui de curiosidades, né, sobre a franquia Mortal Kombat. Como é que eles fizeram o primeiro jogo, que bate uma nostalgia muito forte no coração, cara. Vai dizer que não. Ainda mais pra nós que somos fãs da franquia aí, ó, há muito tempo e esperamos aí ver novidades do jogo nesses 30 anos. Eu acho que isso aqui é um conteúdo bem legal. Claro que seria bem melhor a gente ter aí um remake aí dos jogos clássicos, um remaster, não sei, né. Um trilogy aí com um, dois e três refeitos, o quatro também, como a gente chegou a ver alguns rumores aí já. Mas, por enquanto, não é o momento. E é nesse ponto que eu tenho que chegar aqui pra vocês, porque ele colocou aqui essa série de tweets, entendeu, falando sobre a confecção aí do Mortal Kombat 1. Ah, e antes de chegar nesse ponto que eu tô querendo chegar, cara, abrindo um parênteses aqui, né. Pra esse tweet específico do Edboom, é muito da hora, cara, ele comentando aqui de quando eles estavam trabalhando, principalmente nos efeitos sonoros, né. Que na hora ali eles tiveram estalo e tal, foi uma ideia simples pra eles poderem inserir ali de som pra o personagem e tudo mais. E eles nem imaginavam o quão icônico isso iria se tornar e acabaria sendo replicado aí nos jogos futuros, saca. Então é muita informação legal que ele tá compartilhando aqui com a gente. E o bacana, pessoal, é que ele comenta aqui, ó, no último tweet dessa série de postagens que ele fez, que ele espera lançar mais vídeos, ó, como este no futuro, à medida que a gente se aproxima aí dos 30 anos da franquia Mortal Kombat. Ou seja, ele deve compartilhar muito material de curiosidades aí sobre a produção. Eu acredito que não só do Mortal Kombat 1, cara, mas dos outros jogos da franquia também, pra gente poder ficar inteirado aí de como foi esse processo de produção e quem sabe a gente não tenha uma surpresinha no meio do caminho, né. Mas vamos lá pro tweet que interessa, mano, ó. Esse cara aqui postou, e esse aniversário de 30 anos, talvez finalmente vejamos alguns títulos legados na próxima geração? Um novo jogo? O que vocês planejam? Daí vem o nosso querido Ed Boon e comenta isso daqui, que eu vou traduzir agora pra vocês, ó. Gostaria que pudéssemos compartilhar, mas não podemos agora. Ou seja, a gente tá aí nessa novela de Injustice 3, Mortal Kombat 12 e tudo mais, a gente sabe que tá nos 30 anos da franquia, e essa resposta do Ed Boon aqui relacionado à pergunta do cara que tem a ver com o Mortal Kombat, levanta sim aquela purguinha atrás da orelha, tipo, será que eles estão trabalhando em alguma coisa especial pra esses 30 anos de aniversário? Porque a gente sabe que vamos ter sim um novo jogo da Netherrealm anunciado esse ano, eles já estão trabalhando e já tá mais do que na hora deles mostrarem isso pra gente. Porque o Warner não vai deixar ficar sem jogo aí, essa galera da Netherrealm, por muito tempo. Ainda mais com todo esse rolê da fusão aí e tal, eles precisam fazer entrar uma graninha. E enquanto aguardamos aí a apresentação desse novo jogo, que provavelmente deve ser o Injustice 3, não sei, Esse tipo de coisa aqui faz a nossa cabeça fervilhar um pouquinho, porque eles podem muito bem lançar aí um jogo como sendo a sua franquia principal e em paralelo eles podem ter colocado uma outra equipe ali, contratado uma outra empresa e tudo mais, pra poder trabalhar em um conteúdo especial pra esses 30 anos do Mortal Kombat. E aí, cara, depois, ou então até mesmo junto aí do próximo jogo grande que eles vão anunciar, né, Eles mostrem também esse conteúdo a mais pra gente aí relacionado ao aniversário de Mortal Kombat. Eu acho, cara, que ele não ia comentar uma parada dessa aqui se não tivesse coisa aí no horizonte, entendeu? Inclusive, nesse tweet específico do Ed Boon aqui, ele tá respondendo muita gente, cara. As pessoas estão ali comentando, ele vai lá e responde de buenas e tudo mais. E caso ele não quisesse levantar algum indício de alguma coisa, ele nem teria respondido o tweet desse cara em específico aqui, entendeu? Já que ele sempre comenta aí, tipo, poxa, eu tenho que aprender a postar as coisas sem que a galera ache que eu tô dando dica, entendeu? Pô, mas isso daqui é uma dica das boas, né? Que tem alguma coisa aí, sim, em produção, não sabemos exatamente o quê e que ele falou que ele não pode compartilhar agora. E o cara perguntou especificamente sobre os 30 anos do Mortal Kombat. Então, cara, tem coisa de Mortal Kombat vindo aí. A gente só não sabe exatamente o que é, quando que eles vão apresentar e tudo. E eu acho que deve ser alguma coisa paralela aí, talvez, ao grande jogo da Netherrealm, né? O principal jogo aí da empresa que eles devem anunciar muito em breve pra gente. Ou talvez um mix de alguma coisa, sei lá, cara. Só o futuro vai dizer. E agora eu quero saber, obviamente, de você, querido inscrito que tá aí assistindo, que que vocês acham disso daqui, cara? Essas informações adicionais que o Ed Boon passou sobre os bastidores aí do Mortal Kombat 1, apresentando pra gente como eles fizeram o golpe icônico do Scorpion, que é da hora pra caramba, né, cara? Baita nostalgia aí pra quem esteve lá naquela época, principalmente, jogou os primeiros jogos assim que lançaram e tudo. E o que vocês pensam dessa resposta do Ed Boon pra esse cara aqui relacionado aos 30 anos da franquia Mortal Kombat? De ele falar que ele gostaria de compartilhar, mas ele não pode comentar nada agora. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, o que vocês pensam a respeito disso. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera! E aí